olhe para ela faz seu gosto com certeza e ele vai ter uma nota ela uma nota 9,5 ninguém é perfeito se alguém cair não se preocupe eu tô gravando oi vem oi vem ou não tem orel O que é isso? O homem que pede desculpa quando ele está errado, ele é honesto. O homem que pede desculpa quando ele não sabia do que ele estava falando, é sábio. Mas o homem que pede desculpa quando ele estava certo, é casado. É verdade. Qual que é o melhor presente para ganhar de aniversário? Ah, um bolo. E que bolo você mais gosta? Bolo de dinheiro. Gente, minha namorada é muito inteligente. Ontem eu liguei para ela do telefone do meu amigo e ela respondeu oi amor. Caramba, como ela sabia que era eu? Ah não. Você é tão linda que parece um estroguenoff de frango. Não me diz nada, velho. Quem tem limite é município. Eu vim encontrar minha web namorada em outra cidade. Quase 400 quilômetros. Quando eu chego, é meu irmão que fez um fake só para mim ver. Bom dia pessoal, aqui café é na torneira. Agora, café é na torneira. Não vou mais trabalhar não. Nem vou ser esse homem certo e não. Que tem civis que cumpre o horário. As mulheres não gostam. As mulheres não gostam desse tipo de homem. O homem que leva ela para a igreja, que seja direitinho, que mande flores. Não gosta, é boa. Elas querem... Meu pai me pediu para fazer com o vídeo dele nadando. Jeito que ele nada. Tá, chama ele aí, vai. Ô, Zé Ruara! Não vai vir não? Depois eu vou cantar até amanhã. Um elefante incomoda muita gente. Dois elefantes incomoda muito mais. Três elefantes incomoda muita gente. Que ela pode incomoda, incomoda, incomoda muito mais. Boa, gostado! Esse é o fósforo e essa é a fósfora. O fósforo chegou em casa e não encontrou a fósfora. Ele ficou louco procurando a amada dele. De repente ela chegou e abriu a porta. Quando ela abriu a porta, ele olhou para ela e fez, amor, como você está bonita. Está linda. O que você fez? O que ela respondeu? Que o corpo foi perdendo fogo. Não! O que ela respondeu? Eles falaram! Eles falaram! Eles falaram! Jesus! Isso é muito louco! Isso é muito louco! Nem o Messi tem esse controle Vamos ver Genial Foi dito e feito Oswaldinho chegou primeiro Matou a bola, veio o Cleiton Matou o Oswaldinho Não, aqui ó Eu tava aqui parado olhando pro meu pai Tô acredito que ele foi lá fazer marquinha de fita Ali no pé dele Ô Carol O piolho e a piolha Se apaixonaram Se casaram E tiveram vários filhos Qual que é o nome do filme? Uma eternidade depois Não sabe? Lendas da paixão Demora da bexiga pra se arrumar Ai ai Que sujeira é essa que cê fez? Mamãe, o que cê fez isso? Meu bolo O que que foi, Anália? A minha maquinha Onde cê vai, Anália? Mas eu não sei o rabo Mano, olha o que cê fez com o bolo Olha a minha cara Ah, cê fez uma coisa? Vai lá pé Ô Anália, a polícia quase parou nóis, velho Por causa dessa sem graça é a sua Minha? Com essa cara de bicha besta O povo tava na rua, tava rindo da minha cara Por que será? Fora que hoje eu tô com tudo, hein Com tudo doendo Pessoal brasileira Perna de discos E no game Só dor, sem ganho Primeiro quilombo, seis, alguma coisa Tirando o que tá ruim Sobra o pé Pra você melhorar na corrida Cê vai ter que cortar algumas coisas que te atrapalham Só se eu corto as minhas pernas Para, ajude! É a forma, galera Ninguém me para Daqui a pouco eu não consigo andar na rua Nem correr, eu já não consigo Segundo quilômetro Seis e quatorze Tá diminuindo Igual a minha vontade Quase duzentos mil Já pensou? O maior influência de corrida ser eu Terceiro quilômetro Seis e cinquenta e um Piorei Tem algumas coisas que pra mim ainda é estranho A pessoa fala pra mim Mano, correr é bom que tu começa todo duro E depois cê tá com as pernas moles Amigo, tu tá falando de corrida mesmo? Olha aqui, olha Olha o buraco É dito Bom que o máfra não controla os pensamentos, inclusive Gente, se eu não controlasse eu estaria em cima de um capô De um carro daquele Tu já me seguiu? Ah, porra Mas que eu não sei o que eu tenho que fazer pra tu seguir, então Quatro quilômetros Na planilha tá treino progressivo Eu tô fazendo regressivo Essa aqui é a parte que eu mais gosto da corrida É a hora que chega nele No palco Cinco quilômetros E aquela famosa frase Não quer cagar, não cunde